Já que Cury vai casar É marmanjos, podem chorar, não tem mais jeito Já que Cury vai deixar o time das solteiras ainda este ano e subir ao altar Direto da redação da TV Fuxico, ela explicou direitinho toda essa história Eu tô noiva Eu tô planejando, acredito que em outubro, já Eu quero uma coisa menor mesmo, não vai ser nada de super produção O nome do Felizardo já que não revela, mantendo todo o mistério Mas revela que conheceu o rapaz na academia que frequenta e foi amor à primeira vista Dois meses ele é da minha academia E a gente se conheceu lá, assim, desde o primeiro dia que eu vi eu já fiquei apaixonada por ele E foi aquela coisa, assim, bateu muito rápido A gente combina em tudo E se parece em tudo Nas opiniões Apesar dele ter uma profissão completamente diferente Da minha, ser extremamente conservadora, assim A gente combina muito, então E outra novidade é que o noivo é judeu E Jaque já está se convertendo para a religião do rapaz Essa é uma cerimônia judaica Eu vou começar agora a estudar, me converter Ele é judeu E eu gosto, eu conheço, eu gosto Não é nada que ele me pediu É uma religião que eu me identifico muito A cerimônia ainda não tem data marcada e nem local Mas ela quer fugir do tradicional Então, conta aí O que você vai aprontar, Jaque? Eu quero na praia A gente discutiu isso esse final de ano, né? Ele pediu um casamento no ano novo E a gente está discutindo Se é um negócio bem moderno Na praia, de dia Mais a ver comigo do que Eu não tenho essa coisa, assim Não gosto muito do glamour Cheio de frescura Não quero O TV Fuxico deseja felicidades ao casal O TV Fuxico deseja felicidade ao casal